Vai fazer a prova da PMC e não sabe nem por onde começar as questões de matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar matemática. Essa é uma série original do Matemática para Passar. Essa é a parte 10 e nós vamos começar agora. Mas olha só, dois avisos rápidos. Antes da gente começar, baixe o material da aula que está aqui na descrição e inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Agora vamos lá, bola rolando. Pessoal, se liga. Sempre que a gente for fazer uma questão, nós devemos usar o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? O método dos 50 é um método muito poderoso, onde só de ler você resolve 50% das questões. Isso mesmo, vamos lá. Um celular foi comprado por R$ 2.000. Então um celular foi comprado por R$ 2.000. E revendido por R$ 2.500. Qual foi a porcentagem do lucro sobre a venda desse celular? Opa, sua dificuldade em interpretar as questões. Você acabou de aprender como. Por quê? Você já sabe que o problema é de porcentagem. Pô, beleza Renato, gostei. Mas cara, como é que eu faço para resolver agora? Aí entra, continua o método MPP. Por quê? Uma vez que você já sabe que o problema é de porcentagem, você deve ir preparado para montar uma regra de 3. E repara uma coisa, qual foi o preço de compra aqui dele? Vou botar aqui, o preço de compra dele foi R$ 2.000. O preço de compra dele foi R$ 2.000. Beleza? E qual foi o preço de venda dele? Por quanto ele foi revendido? Qual foi o preço de venda dele? O preço de venda dele foi R$ 2.500. Ok? Ele quer a porcentagem do lucro. Cara, o lucro, quanto ele teve de lucro, pessoal? O negócio custava R$ 2.000. Foi para R$ 2.500, ele teve R$ 500 de lucro. Beleza? Ou seja, ele quer o percentual que R$ 500 representa. E para isso, o que a gente faz, família MPP? A gente monta uma regra de 3. Como assim monta uma regra de 3, Renato? O total, que é R$ 2.000, vai estar para 100%. O total, que é R$ 2.000, vai estar para 100%. O lucro, que é R$ 500, vai estar para X. Aí entra o método. Organiza. E sempre vai fazer porcentagem. Já vai preparado para fazer uma regra de 3. Agora, multiplica cruzado, por favor. Corta dois zeros. 20 vezes X dá o quê? 20X. 5 vezes 100, isso daí dá 500. 20 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 500 divididos por 20. Aqui, vai embora. 50 dividido por 2. Isso daí vai dar 25%. Acabou. Então, qual foi o percentual dele? 25%. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória na letra B. Show de bola. Então, é isso. É isso que você precisa. Você precisa ter o passo a passo. Você já aprendeu a interpretar as questões, que era a grande dificuldade. E agora, a gente vai seguir com esse método maravilhoso, que é o método dos 50. Se você aplicar, você consegue botar em prática em qualquer disciplina. Porque é só você fazer isso. Então, vamos lá. Uma pessoa estabeleceu que a cada dia deveria ler 30 páginas de um livro. Após 10 dias, essa pessoa descobriu que leu apenas 715 avos do total esperado para esse período de tempo. Dessa forma, o total de páginas do livro, lidas por essa pessoa nesses 10 dias, é igual a... Meu Deus! Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu tenho que achar o total em 10 dias. Qual seria o total de páginas nesses 10 dias? Cara, ela ia ler 30 páginas por dia, a cada dia por dia. Então, o total de páginas dela seria 30 vezes 10, que dá 300. Então, qual seria o total de páginas dela? O total de páginas dela seria 300. Seriam 300. Só que após 10 dias, essa pessoa leu 715. Então, vamos ver o quanto ela leu. O quanto ela leu aqui, que legal. Vamos achar o quanto ela leu. O quanto ela leu, galera, é 7 quintos do total esperado. 7 quinzeavos. Então, vai ser 7 quinzeavos de 300. Esse é o total esperado por ela. 7 quinzeavos de 300. Aí, galera, anota o que eu vou te falar agora, que é muito, mas muito, mas muito poderoso. Toda vez que aparecer dá, dá e doa, você multiplica. Toda vez que aparecer dá, dá e doa, você multiplica. Ah, isso é sempre, Renato. Só toda vez. Dá, 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 doa, multiplicou. Então, você vai e multiplica. Então, vai ficar como uma brincadeira? Vai ficar 7 quinzeavos vezes 300. Tudo bem? 300 dividido por 15. Isso daí dá 20. Vezes 7 dá 140. Então, quantas páginas essa pessoa leu nesse tempo? 140 páginas. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Choribola. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Tudo lindo. Agora, vamos para o próximo. Vamos lá. Em um dia normal de trabalho, três jornaleiros trabalhando quatro horas por dia, conseguem entregar 800 jornais aos seus clientes. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, o total de jornais que serão entregues, se cinco jornaleiros trabalharem seis horas por dia, será igual a... Opa, regras de três. Vem comigo. Então, vamos lá. Três jornaleiros. Deixa eu apagar isso aqui. Se três jornaleiros trabalhando quatro horas por dia, conseguem entregar 800 jornais. Entregam, entregam 800 jornais. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, o total de jornais que serão entregues, então eles vão fazer X entregas. Se cinco jornaleiros trabalharem seis horas por dia, será igual a... Galera, aqui nós vamos usar o método do Fica em Cima. Tem uma aula aqui no canal mesmo, onde eu ensino de regra de três. Você pode assistir. Agora, vamos lá. A base para você analisar é a coluna do X. A base para você analisar é a coluna do X. Você analisa a coluna do X com uma, a coluna do X com outra e resolve. Então, vamos lá. Quatro horas por dia, eles entregaram 800 jornais. Se eles trabalharem mais horas por dia, eles vão entregar mais jornais, né? Eles vão fazer mais entregas, porque eles vão trabalhar mais horas. Agora, três jornaleiros entregam 800 jornais. Se eu tiver mais jornaleiros, eles vão entregar mais jornais. Entregar mais. Beleza? Agora, vem comigo. Vai ficar... Na hora de armar, você sempre vai fazer X igual traço. Na hora de armar, você sempre vai fazer X igual traço. O número da coluna do X sempre vai ficar em cima. O 800 vai ficar em cima. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Se o sinal for mais, o maior fica em cima. Se o sinal for menos, o menor fica em cima. Aqui, o sinal é mais. Então, o maior vai ficar em cima. O 6 vai ficar em cima. E o 4 vai ficar embaixo. Aqui, o sinal também é mais. Então, o maior vai ficar em cima. O 5 vai ficar em cima. O 3 vai ficar embaixo. Show? Aí, eu venho aqui. Tuf, tuf. Dá 200. Vem aqui. Tuf, tuf. Dá 2. Então, a brincadeira fica. 200 vezes 2 vezes 5. Show? Isso daí dá 10, 20 e 2 zeros. Ou seja, eles vão entregar 2 mil jornais. Beleza? Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. Letra C. Zero trauma. Bora aprender. Show de bola? Sensacional essa, né? Bem legal. Vamos à próxima. Então, vamos lá fazer essa próxima questão aqui. Dois irmãos possuem juntos 70 reais. Então, os dois irmãos têm juntos 70 reais. Se o que possui a quantia maior desse 10 reais ao irmão, eles ficariam com a mesma quantia. Ai, meu Deus. Sendo assim, qual é o valor que cada irmão possui? Ele quer o valor que cada irmão possui. Ai, Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eles têm juntos 70 reais. Eu vou chamar o irmão A e o B, tá bom? A mais B igual a 70. Tudo bem? Aí, ele diz. Se o que possui a quantia maior desse 10 reais ao mais novo, aí você tem que definir quem é o maior e quem é o menor, né? No caso, eu vou botar aqui o A é o maior. Isso você tem que definir, tá? Como ele não definiu, você escolhe. O A é o maior. O B, eu vou dizer assim, que é o menor. Tudo bem? Aí, o que ele diz? Se o que possui a quantia maior, o A, desce 10 reais ao irmão, cara, o A tem um valor. Se ele tirar 10 reais desse valor, eles vão ficar com a mesma quantia. Cara, vamos lá. Você e seu irmão. Você dá 10 reais para o seu irmão. O que acontece com o seu dinheiro? Diminui 10. E o que acontece quando o seu irmão aumenta 10? Então, aqui vai ficar B mais 10. Tudo bem? Aí, as quantias vão ficar iguais. É isso. Sendo assim, qual é o valor que cada irmão possui? Ele quer o A e o B, né? E aí, o que eu vou fazer aqui malandramente? Já vou resolver. Está diminuindo, vai para lá, somando esse 10. Então, vai ficar A igual a B mais 10 mais 10. Ou seja, A igual a B mais 20. Tudo bem? Então, eu sei que A é igual a B mais 20. Agora, o que eu vou fazer, galera? Se você quiser numerar, fica melhor. Aqui é 1, que eu chamo de 1. Aqui eu chamo de 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar o 2 no 1. Botar o 2 no 1. Como assim botar o 2 no 1? Simples. Quem é o 1? Fala para mim. Fica numeradinho assim, fica bonitinho. Quem é o 1, galera? É A mais B igual a 70, correto? Agora, eu vou botar o 2 no 1. O que é botar o 2 no 1? Onde tem A, você vai botar o quê? B mais 20. Então, vai ficar B mais 20 mais B igual a 70. Show? 2B igual a 70 menos 20. 2B igual a 50. 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 50 dividido por 2, qual o valor do B, galera? 25. Então, 1 tem 25. Beleza? Só que eu também preciso saber quanto tem o outro cara. Deixa eu fazer minha divisória aqui. Deixa eu fazer minha divisória. Tem que saber também quanto tem o outro cara. O outro cara vai ter o quê? O outro cara. Cara, eu sei que A mais B é 70, né? Se o B vale 25, então, A vai valer 70 menos 25, né? 70 menos 25, quanto dá essa conta? 70 menos 25. Essa continha dá 45. Então, A está valendo 45. Show? Beleza? Qual é o meu gabarito aí? Letra A. Tu achou. Também poderia ver qual dos dois ia dar a soma 70, também daria. Tudo bem? Show de bola? Tranquilo, galera? Se você chegou até aqui, você está de parabéns. E se você seguir tudo o que foi ensinado aqui, você vai ter o mesmo resultado da Camila. Olha que legal. Há um ano e meio, descobri o canal MPP no YouTube. Minha grande dificuldade sempre foi matemática. Cheguei a zerar em provas de escola e não tinha estímulo. Sou funcionária pública, mas queria mudar de área. Depois das aulas, minha vida mudou. Queria dividir com vocês e agradecer, pois em janeiro, passei em dois concursos para professor, na minha cidade, pela Banca Vunesp. Em um cargo, fiquei em nono e outro, 83. Já fui chamado em um e o outro já chamaram até o 40. Se não fossem vocês, eu certamente não estaria comemorando. Muito obrigado mesmo, Camila Fuzikawa Nepomuceno. Camila, muito obrigado. Nós agradecemos por ter a oportunidade de mostrar o método para você e você seguir o método, que é o mais importante. Porque não adianta nada a pessoa vir estudar conosco e não seguir o método, cara. Vai ser o mesmo de não estar estudando com a gente. A gente quer isso. E nós queremos as pessoas que querem mudar as suas vidas, beleza? E se você quer mudar a sua vida, cara, você tem que entender essa escadinha aqui. É uma escada. É uma escada, beleza? Aqui estão as aulas do YouTube. Deixa eu botar aqui. Aqui estão uma escada mesmo. Você vai subindo um degrau. Aqui estão as aulas do YouTube. Todas as nossas aulas do YouTube. Aqui estão essas aulas da PMCRA. Vou botar aqui aulas. Deixa eu apagar aqui. Aqui vai estar. Opa! Eita! Vamos lá. São só três aqui. Pronto. Melhorou a escada. Aqui vão estar as aulas específicas da PMCRA. Aqui o nosso curso da PMCRA. E aqui está a sua aprovação. Esse é o caminho a ser percorrido. Nesse exato momento, você que está assistindo, você está nesse degrau aqui. Só que o seu objetivo é chegar a esse degrau, eu tenho certeza. E essa é a etapa. Você já passou por essa etapa. Aulas do YouTube. E continua assistindo. As aulas da PMCRA, toda sexta. Próximo degrau é nosso curso para a PMCRA. Que aí, o próximo é a aprovação. Tenho certeza. E o nosso curso é esse aqui. É o nosso curso para a PMCRA de raciocínio lógica e matemática. Mais dois bônus. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica. Eu estou te convidando a assistir uma aula do próprio curso. E aí você vai lá na aula. Vê a aula do curso. Vê os casos de sucesso. E decide se é para você. Se você estiver pronto para ser aprovado. Aprender matemática e ser aprovado. Vem estudar com a gente para a PMCRA. Se você não estiver nesse momento ainda. Ah Renato, eu não estou pronto para aprender matemática e ser aprovado. Tudo bem. Cada um tem seu momento. Nós vamos te esperar no próximo momento. Porque o nosso melhor está dado lá. Nós só queremos realmente quem está comprometido. É aquela ideia. Correr com quem quer correr com você. Então a gente só quer quem está comprometido com a gente. Beleza? Então faz isso e bora. Aqui estão minhas redes sociais. As redes sociais do Matemática para passar. Fica ligado que a gente está engrenando toda quarta. Oito e dois. Tem live no Instagram. Beleza? Fica ligado. E a mensagem. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Galera, se você tem prazer no trabalho que você faz. Vai aperfeiçoar. Você vai ser um bom. Se você quer ser policial militar do estado do Ceará. Você for um bom policial. Tiver prazer naquilo que você faz. Vai ser um bom policial. Vai ser reconhecido. As coisas vão acontecer. Então é isso. Faça isso sempre. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Até uma próxima aula aqui para a PMC Ará. Te aguardo nas aulas do curso. Para você chegar no próximo degrau da aprovação. Valeu galera. Um abraço. Até a próxima.